Uma notícia para lado especial para a torcida do esporte Depois de amargar péssimas exibições nos últimos jogos O rubro-negro pernambucano vai contar com a volta de Diego Souza ao time O camisa 87 do Leão está recuperado da lesão E está garantido na decisão da Copa do Nordeste diante do Bahia Acompanhe a matéria Ele deu pique, bateu na bola e até participou do trabalho com o grupo Diego Souza está quase, ou melhor dizendo, está bem perto de ser titular na decisão da Copa do Nordeste Diego, ele tratou esses últimos dias Ele vem cumprindo com êxito todas as determinações que foram passadas para ele Obviamente que as determinações se terminam quando ele consegue executar um treino com tranquilidade E em se mantendo esse quadro ele também vai ficar à disposição do jogo para quarta-feira Que notícia, hein, torcedor? Justamente o cara dos golaços O jogador que já marcou quatro vezes na competição regional E que sem dúvida pode ajudar o esporte a esquecer as últimas apresentações Nos jogos contra o Danube e o Ponte Preta foram sete gols sofridos e nenhum gol marcado É, tem que mudar a postura Nos últimos jogos aí, fomos presa fácil para os adversários, né, não tivemos uma reação E com isso perdemos jogos, né, de uma maneira até... Não digo vexame, mas... A gente ficou muito sentido Que não tem como entrar numa final sem analisar os números O time de Ney Franco só venceu uma vez nos últimos oito jogos Uma pressão que o treinador precisa reverter na primeira partida da decisão da Copa do Nordeste Diante do Bahia Futebol, quando não tem vitórias, né, a cobrança é muito grande em cima de treinador Mas a gente acredita que se nós fizermos um bom jogo E conseguirmos aí uma sequência de vitórias As coisas vão voltar normais, né, o futebol é isso Obrigado Obrigado